Para gerar o PDF das páginas do TBN, acesse o arroba do produto desejado. Em seguida, clique em Explorar. Selecione a opção Operações do Espaço. No menu da lateral esquerda da tela, clique em Exportar PDF. Serão disponibilizadas duas opções. Normal Export, com a qual é gerado o PDF de todas as páginas da Space. E a opção Visíveis para você, com a qual se pode selecionar uma página específica para gerar o PDF. Para escolher uma página, clique em Deselect All. Clique na página desejada. E ao final da árvore, clique em Exportar. Será exibida a página com a mensagem Exportando Espaço em PDF em Andamento. Ao final do processo, será exibida a mensagem Terminada Exportação em PDF do Espaço. Clique embaixo aqui.